Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Lumber Mule, tá? Essa é a última fase que a gente vai fazer nessa live, galerinha. Aí a gente já fecha. Lumber Mule não é uma fase muito longa não. Ô Daniel, que mano é Fortnite? Fortnite, tem muito Fortnite, velho. Nem trago isso aí, velho. As minhas lives quase ninguém assiste, se eu trazer isso aí, velho, nem é que o nego não vê mesmo. Porque tem muita gente melhor para jogar isso aí do que eu. Você é o melhor jogador de Fortnite no Brasil, como. Ah, ô. Só se for melhor em tacar controle, porque nesse tipo de jogo eu passo muita raiva. Esse é o jogo que eu dou rage mesmo, velho. Battle Royale eu dou rage. Caraca, velho. A Tatá vai dormir, olha lá. Vai lá, Tatá, boa noite, querido. É, amanhã cedo eu te mando um zap, hein. A gente vê como que vamos fazer. Eu acho, né? Eu acho que tem de ser isso aí. Amanhã cedo ou mais daqui a pouco? É, amanhã cedo não, né? Mais cedo. Já vai bugar, né? Mais tarde, hoje mais tarde. Pronto, tá feliz? Hoje mais tarde. Mas não foi o que eu falei, isso foi o Sgade, porra. Não, é, porque até eu tô bugando agora. Ah, ela falou que nem vai dormir e chama a gente arrombado. Entendi. Ah, mas parecia o que você falou, velho. Você falou, agora às vezes eu preciso dormir. Ah, caralho. Tá lendo coisas aí. Ah, eu não li coisas erradas. Posso ter interpretado erradas. Hashtag vou mandar coisas erradas. Não, o Zerão que é um Battle Royale. O Zerão disse que vai comprar o Fifa desse ano só pra jogar o Battle Royale. Mano, como que eu vou fazer Battle Royale no Fifa, velho? Eu te explico como. A cada gol que um time faz, você perde um jogador. Um jogador adentro ficando mais difícil de você fazer gol. Esse é o Battle Royale do Fifa. O Battle Royale já virou doença, velho. Sério, virou doença essa porra, mano. A galera é fascinada com essa bosta, velho. Chega de Battle Royale. Faz um Battle Royale de 102 Dálmatas, tá ligado? Cada Dálmata que você late com o outro, um morre. Mano, já pensou, velho. Tem que sobrar o último Dálmata sobrando, igual a Fortnite. Mano, já pensou, velho. É o Battle Royale de 101 Dálmatas. Tipo, você põe todos os Dálmatas pra tretar. Aí, tipo, no fim das contas, vem o Pongo lá. Você tem que chegar no Pongo pra ganhar o jogo. É, eu não dou uma semana pra alguém não inventar esse Battle Royale aí e anunciarem aí na E3 ano que vem, tá ligado? Não, mas é sério, como se chama. Procura aí, cara. FIFA 19 Survival. A Yen titulou o que era o Battle Royale deles, do FIFA. Senão que o BF5 já vai ter, tá ligado? Então eu não entendi por que eles falaram isso. Deve ser engraçado você ficar só com um jogador juntinho. Não, Valmir, é um time completo com 11 jogadores. Você vai fazendo o gol e vai perdendo um jogador até... Acho que até o mínimo que o futebol aceita, que eu não lembro quanto, que acho que era de 7. 6 jogadores. Não é só. Tem que ficar um jogador no campo, né? Só um goleiro lá. Ah, eu não sei como é que funciona, não jogo isso. Aí o BF5 só fica assim. Igual a gente, direto, quando eu jogava futebol no PS2, PS1, que eu era um lixo, eu jogava com o goleiro. Eu pegava a bola com o goleiro e saía no campo lá tentando fazer o gol. Aí eu perdi a bola. Aí perdi a bola e levou o gol. Perdi a bola e levou o gol. Eu já fiz isso, cara. Eu falo que ele é. Eu só fazer isso. Eu lembro uma vez que eu... Quem tá surubando aí o... TG. TG, para de surubar, mano. Eu lembro uma vez que eu fui bater aquele tiro de meta. Só que, mano... Só que, mano, eu chutei tão bem a bola que eu quase fiz um gol, velho. Eu quase fiz o gol do meu gol no gol do adversário, cara. Meu Deus do céu. É porque o goleiro se esticou todo e defendeu, mas... Porra. Eu falei, cara... Ah, bem na época de moleque. Cara, o engraçado desses jogos era rachar todo mundo. Todo mundo era school. Você ficava com quatro jogadores. É, quando eu jogava de zagueiro, eu era um desses. Cara, os melhores jogadores do meu time estavam fora. Porque eu... Achava os jogadores do... Né, da máquina. Era bom. Mano, o If You Are Destiny nem conheço esse jogo, cara. Cara, o foda é assim. Eu sei que tem uns jogos desconhecidos e legais. O problema é que nem muita gente assiste. Então, se eu trouxer isso aí, não sei não, né. Os jogos que eu trago que o pessoal já não assiste. Tá, cortei a madeira. Eu vou... Eu posso depois dar uma pesquisada e ver como é que é. Zero Zero Zero. Você que é uma Battle Royale, cara. Você falou, inclusive, que é Jeco Battle Royale. Gente, é Jeco Battle Royale. Sempre que tem Jeco, né, cara. Essa fase tá bem generosa com ossos, hein. Vou falar pra vocês. Eu tô aqui, eu lembrava que essa fase era bem cura. Essa fase... Essa parte da mesa levando as toras... Tá me lembrando a... A fase do açougue do Twisted Metal Small Brown. Não sei porquê. Porque tinha serra lá também. Você podia jogar o carro na serra, mano. O Kuma, era isso que você tava lá no boost? Não. O do boost era o... O do boost era o de Play 3. É, boost era a palavra proibida. Podia falar boost. Agora já não é mais. O Kuma já parou. Só tem que fazer falar. Ah, não tem problema. Não tem problema, gente. O cargo do cara é boost. Não tem problema, gente. Eu vou começar o truque. Mano, olha esse filha da mãe. É, zera. Zerão. Zerão. Não vou falar da live que você tem que fazer. Mas muito obrigado, fã. Valeu pelo tempo, mano. Muito obrigado, querido. Não vou falar da live que você tem que fazer. Mas já explicou. A gente já sabe qual que é. Posso fazer um teste com você já pedindo. Teste de gravidez, pode? Sim. É, caralho. Agora que eu vi, tá escrito paused. De pau de gato, de pata. Funcionou? Funcionou. Ah, consegui. Consegui arrumar a configuração do programa. Ué? Faz de novo. Entendi. Por que logo esse efeito sonoro? Eita, cuzão. Eita, cuzão. Não, o Zerão virou Bomberman, viado. Nossa, vai explodir nós, velho. Porque a gente tá falando da live de gag. Vai explodir todo mundo. Olha o terrorismo, hein, Zerão. Terrorismo. Oh, aliás, aliás, ó, pra quem não jogou, joga Bomberman 96 do TurboGrafx, mano. É muito bom aquela versão, mano. Eu prefiro aquela do que a de Mega, mano. Por causa dos efeitos sonoros. Uhum. Pc Engine. Eu prefiro aquela por causa dos efeitos sonoros. E tem música que no Mega foi trocada. Ué, fui numa festa fantasia essa semana agora, Kurami. Festa do meu tio. Esse final de semana que passou agora. Eu fui de Negan, do Walking Dead. Foi da hora. Até fiz uma live depois aqui do Walking Dead. Mano, eu não sei o que é uma festa fantasia há muito tempo. É porque, assim, na verdade eu tenho três fantasias, só que duas delas estão com o meu pai. Eu preciso pegar com ele quando eu for lá. Mas eu consegui de Negan, pelo menos, porque eu tenho as roupas aqui em casa. Poxa, te falar a real que o brasileiro bem que podia, né, fazer mais festa fantasia nessa época de Halloween, né? É, por isso que meu tio ele quis fazer, porque não é algo comum, tá ligado? Nossa, porque é... Que na real, sempre quando eu vejo naqueles filmes americanos, principalmente décadas de 90, assim, 2000, quando o filme tem... Se passa na época do Halloween. Mano, eu vejo aquilo, eu acho tão da hora, velho. Os caras colocam os enfeites, lá as abobras, os morcegos, tem as fantasias. É muito foda. Sai pedindo doce nas casas. Ah, se a gente não tem esse costume, entendeu? É, aqui a gente não tem, mano. A gente gosta do quê? De carnaval. É, aqui é só um carnaval, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu trocaria mil vezes. Eu prefiro mil vezes Halloween do que carnaval. Cara, carnaval é... Você tem mijão, cara. Tudo bem que carnaval é na época do meu aniversário. Só tem mijão na rua, no carro, no quadro de fora. Mas, Mauro, um dia tem que fazer isso. Pode falar, parece que... É só um verdade. Continue. Só tem isso. Tudo bem que época de carnaval, geralmente, é quando eu faço aniversário. E eu fazia festa fantasia, mas... Não quer dizer que todo mundo ia de fantasia tipo de carnaval, não, velho. Você já foi na festa com uma fantasia de Jack? Se eu vou fazer live especial de Halloween, ele tem. Sim, acho que sim. Não tem por que não fazer. Trazer um joguinho de terror. Trazer o Fear, mano. Nossa, trazer o Fear, velho. Traz o Fear Extraction Point, então. Que eu acho mais propício. O Fear Extraction Point é bem pior do que o original, velho. Você não tem noção do quanto. É pior que esse e o Perseus Mandate foram os que eu não adorei. Meu Deus! Filho da... Eu gostei. Eu adorei essa risada. Nossa, velho. Eu peguei o alge errado. Percebo que eu não... Não, não, eu adorei essa risada, velho. Eu não. Desculpa, gente. Eu tô fazendo um teste. Não, 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 não. TG, não precisa pedir desculpa. Eu adorei essa risada. É dos do Onet e do Puma. Será que é verdade? Era só pra... Pra eu ter uma noção aqui que eu tô configurando o programa. Eu sei que é forte de assunto e tal, mas... É, tô preparado pra configurar pra você, galera. Demorou, GG, velho. Muito obrigada. É... Faltam dois ossinhos. Quer ver que tá lá no começo da fase essa piscuinha aqui? Tô tentando ser mais... Não, pode falar o que você ia falar, galera. Nem lembro o que ia falar, o TG me assustou. O que eu tava falando? Sabe o que o Diego diz? Peguei. Out. Eu achei que era eu dando um risado no início, não sei porquê. Eeeeee... Ah, 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 ah. Quer ver? Ah, tá lá no começo essa bosta, né? Ah, aliás, lembrando, o Tata não... Aliás, o Tata não me peça pra fazer risada demoníaca ou demente na beijosa. Obrigado. Vou pôr uma aposentança. Só se ele ver algo muito engraçado aí. Sim. Tem que vir naturalmente. É. Nem palminho. Tomara que aconteça alguma coisa engraçada pra mim. Não, que demais. Comigo lá é profício acontecer merda, né? Sei. Quando eu tô no lugar é profício acontecer alguma merda. Ó, na última... Ó, ó. Na última BGS não deu merda. É, não deu. Mas porque eu fui embora, senão eu teria dado. É que você não viu a Sandrinha do Uber. Acho que talvez é a única coisa que foi mais esquisitinha. A Sandrinha ficou cantando no vovô, mano. O que ela falou pro vovô? Ah, ela ficou chamando ele em um, mas... Isso é meio... Ah, eu não lembro o que ela falou, na verdade. Uma toga vergonha de falar, né? Não, eu não lembro. Mas eu lembro que ela deu em cima dele. A Sandrinha do Uber. E ele? E ele que? O vovô ficou com cara de da fuck. Ele falou, oxe, mano, que isso. Acho que ele tem um fora nela e ela ficou meio brava. Ela era como? Vocês queriam. Vocês pra fora do carro? Não, eu não voltei com ela. Eu fui de metrô. Mas só que eu fiquei esperando, né? Porque o pessoal pediu o Uber lá e eu falei, ah, vou esperar o Uber chegar e vocês vão. E eu fui com um amigo do Dominix. A gente foi embora de metrô. Ela era como? Deve ter sido ela. Pronto. Próximo voz aqui. Eu não fui, cara. Eu não fui de Uber, velho. Peraí, você não viu e não entrou no carro. Eu não vi. Eu não entrei no carro. Porque, tipo, eu não ia embora de Uber. Eu ia de metrô com um amigo do Dominix. Só que a gente esperou o Uber chegar pra levar o pessoal. Eu acho que você tinha visto ela de longe. O Iconizinho. O Iconizinho é uma Cruella com uma melancia na cabeça. Tanto é o Skate que, tipo, eu só soube dessa história depois. O Uber vai me contar essa história aí. Mas a fase era a última mesmo, tá? Tá, isso aqui é bosta. Isso aqui é dois palhetos. É dois palhetos. Chega aí, Sandrinha do barco. Não, é a Sandrinha do Uber. É a Sandrinha do Uber. Não, tem que ser a Bárbara do barco. Nossa, eu peguei a Sandrinha. Tchau. Nossa. Ia dar coquinha, mas vou acumular 99 carros. Cara, eu ainda quero ver alguém doar um Dodge Viper pro Gabs. Porque nos negócios que eu tô vendo, tem um Viperzinho mó bonitinho. O que é isso? Viper? É, é o carrinho azul. E o Dodge Viper é o meu carro favorito. Eu tenho Viper aqui em casa. Miniatura, mas... Não, mas isso aqui é pra doar um Viper. Graças a Deus, tá configurado o gravador. Só que pra doar um Viper tem que ter 9999 joias. Eita, cuzão. Meu Deus. Falou nisso, eu tinha deixado a live aberta pra pegar a última prevenção. Será que eu jopei? Tem alguém? As moedas? Premiations. GG. Faltam 10 minutinhos, eu vou fazer flood de coquinha pra você. Nossa, é perfeito a gente encerrar a live nesse ponto, porque eu tô com 50%. Tô literalmente na metade do jogo. Jogo bom, gente. Jogo bom é isso mesmo, velho. Jogo bom. Zero comentou, peguei a Sandrinha. Atendi, Gabi. Gabi, você pegou a Sandrinha? Peguei, acabei de tacar a melancia nela. Eita. Ela gosta de melancia. Tá safado, hein? Adoro. A última coisa que eu vou mostrar mesmo vai ser o minigame. Que é um minigame curtinho lá, só pra... Oh, não. Aí a gente fecha. Vou desligar o Play 4 que o pessoal já não tá jogando COD já nessa hora. Mano, tem que fazer puxa de coquinha. Nossa, ela tá igual caceta, ela tá vermelha. Eita, que usado. Olha essa Sandrinha ensanguentada com melancia, velho. Meu Deus. Nossa, o Grasparo... Mano, olha as peças do Grasparo. Isso aí é mesmo. Eu acho que é porque ele não mexe. E dessa vez demorou, velho, pra eu cair lá. Nossa, o Gerard Depardive. Já tá acabando. Estamos na metade do jogo, mas a live já tá se encerrando, meu querido Nightfall. Aí outro dia a gente termina de zerar. Assim que as suas armas, as peças do Grasparo, voltam à fábrica com todos os olhos. Nós conseguimos fazer o processo de desligação. A gente se derrubou dentro de uma superfície de superfície de superfície de superfície de superfície de superfície de superfície. Mas ela dirige um Uber. Ah, não sei. Ela tá dirigindo um barco e um helicóptero. Você acha que não vai dirigir um Uber? Ela tem que dirigir o Uber. Countryside. Chegou no meu set favorito. Ah, lembrei. Minha fase favorita é a da Fazenda, que eu acho que é depois dessa. Barnyard. Eu amo aquela fase. É maravilhosa. Não é, não. Quem tem Ruto aí? O Malta tá chegando aí. O Malta tá chegando. Valeu, Malta. Tamo junto. Ou quando falam de Countryside, eu lembro sempre... Já me vem a música do Samuel L. Jackson lá do Tempo e do Sanders. Nossa, o zero do pinto colorido, velho. Obrigado, velho. Essa abre de luz do caralho. Pra mim é pinto colorido. Eu achei que era uma peteca isso daí. O nome disso é Sarita Luminosa. Sarita Luminosa, boa. Ai que porra que é uma Sarita. É um bastão de luz também conhecido como piroca luminosa. É uma Sara Piquititita. Aqui é tu com Senpai, não. Não. Ó. Nossa, a gente vai... Mano, a gente vai ter que se preparar pra ouvir um monte de Senpai lá na BGS. Aliás, eu pensei que você já tava na BGS. Ah, não tem problema, peraí então. Ai, Jesus. Ah, renomearam a Kao aqui. Ah, que sacanagem. Ô, Jaffa. Ô, Jaffa. O que você vai fazer, Jaffa? Pronto. Opa, VGR. Adorei essa figurinha do carnival aí. Mão bonitinho. Ó, tá, tá. Vamos fazer assim. A gente não liga esse chamariente Senpai, só que vai ter que tirar foto e você não vai poder esconder a cara com a mão nem nada. Criar um trato muito justo. Ou colocar filtro de raposinha do Snow. É, nem meio filtro de Instagram, nem porcaria nenhuma. Vai ser nós sendo nós. Eu vou nesse DigDog aqui porque eu não lembro exatamente o que é esse minigame. É, a Júlia que eu achei que você ia falar que era ChillyDog, já ia falar que cadê o Sonic. Uhro, adoro ChillyDog. Inclusive, é um dos poucos hábitos do desenho que acabou sendo fixado no jogo, né? Sim, sim. O Sonic originalmente não gostava de ChillyDog. Ah, tem que evaporar. Ah, é jogo da memória, velho. Caramba, que da hora. É um jogo da memória, velho. Que louco, velho. Mão, acho que você tem memória boa, velho. Vamos lá. Vamos testar minha memória, gente. Obrigado, Inconveniente, pelas coquinhas, mano. Nossa, testar tua memória. Vai ficar até quantas horas nesse jogo aí? Não, já tá encerrando já. Esse aqui é curto. É de manhã, né? Não, não. É porque a tua memória é péssima. Você esquece as coisas tão rápido. Ah, para de me escutar. Ó, já tô conseguindo. Não, mas é, velho. Elogia. Tem uma lagartixa no chão, velho. Parece uma lagartixa essa aqui. Peraí, se tu disse Jeko. Ah, tem um Jeko aí no chão pintado. É um Jeko ali, ó. É pior que tem um Jeko mesmo. É uma ferradura, uma ferradura, uma ferradura. Ó, de prima, de prima, moleque. Sou Zika, velho. Record mundial. Prima? De nome feito? Uma Butterfly, velho. Cadê? Não, não. Quando é Jeko, é o zerão. Aqui é a Butterfly. Ferradura. É a ferradura, velho. Tá, eu lembro onde tá o pote e onde tá a ferradura. Mano, a ferradura. Isso me lembra dos coletáveis do San Andreas lá, mano. Tinha que ficar pegando ferradura, velho. Nossa, as ferraduras eram demonias essas ferraduras, velho. Aí você tinha que pegar o jetpack pra buscar as ferraduras no topo do cassino. Ah! Que raiva. Tem dois players também aqui, hein, galera. Dá pra jogar de dois esses meninos. GG! Ah, é? A docinha dela que falou. Falou, gados, pessoal do chat. Falou, Valmir. Falou, Valmir. A gente tá encerrando aqui também. Valmir? Ensira as iniciais. Vou colocar gado. Pronto. GG. Não, não. Põe JEN de Jean Wyllys. Ah, vai se ferrar. Caralho, o Puma sai pelo Jean Wyllys. É, velho. Parece minha com aquela peruca. Na real, cara. Zago gosta de você, mas parece. Meu Deus. Tô falando nada. Aquelas lives antigas do Star Star lá. Vamos lá. Enfim, saudade. Nossa, quase quebrou o celular. Enfim. Boa. Aí quebra tudo.